Prefeito, em relação a esse projeto de lei que está na pauta, na sessão de hoje, no que se refere à cobrança de taxa de coleta de lixo ser transferida para ser cobrada junto com a conta de água e esgoto. O que é esse projeto, o que é que está e por que desse projeto? Então, Rodrigo, para a gente esclarecer bem, deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, eu acho que na minha posição, no meu modo de pensar, não tem motivo para tanta polêmica como acabou se criando. É um projeto, em primeiro lugar, que ele é de iniciativa da própria Sanepar. E outros municípios já aderiram à cobrança da taxa de limpeza pública de coleta de lixo junto com a conta de água e sem maiores problemas, sem maiores polêmicas. Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que não é um imposto novo. Não está se criando uma taxa nova ou um imposto novo. Essa taxa de coleta de lixo, de limpeza pública, se todo mundo olhar, já vem no carnezinho de IPTU. Isso já há muito tempo. Não fomos nós que criamos. É um imposto antigo. E a intenção do projeto era simplesmente mudar a cobrança. Tirar de ser cobrado junto com o IPTU e passar a ser cobrado junto com a conta de água. A partir do ano que vem, a partir de 2018, projeto passando pela Câmara. A partir de janeiro, todos os contribuintes receberiam em suas casas um boleto com o valor a ser cobrado pela taxa de coleta de lixo. Nesse momento, o contribuinte faria a opção. Se ele quisesse pagar com o boleto, ele pagaria ali na hora e pronto. Se ele não pagasse com o boleto em janeiro ou fevereiro, a partir de abril de 2018, viria diluído na conta de água em nove vezes. A partir de 2019, automaticamente, seria cobrado em 12 parcelas na conta de água ao longo do ano de 2019. Ou seja, para os contribuintes é uma possibilidade de pagar em mais vezes, em mais parcelas e até mesmo para alguns contribuintes haveria até uma redução do valor a ser cobrado na taxa de lixo. Então, talvez um mal entendido, algumas pessoas interpretaram de uma maneira errada, de uma maneira errónea e criou-se todo esse problema. Enfim, por conta disso, por muitos questionamentos e para não se criar uma... Por que da urgência? Deixa eu só complementar. Por que da urgência? Porque a Sanepar coloca prazos para a gente entregar, para que eles possam colocar isso a partir do ano que vem em cobrança, em tempo hábil. Então, por conta de toda essa polêmica que foi criada, o Executivo decidiu tirar o projeto, suspender temporariamente o projeto, para que ele seja melhor discutido, para que as pessoas entendam melhor o projeto que seria encaminhado e que posteriormente pode ser encaminhado novamente. Mas, de maneira alguma, a intenção é, de alguma maneira, prejudicar o contribuinte. Não é isso. Eu volto a repetir. Primeiro lugar, porque não é um imposto novo. Segundo lugar, porque não há, de maneira alguma, aumento de imposto. Há só uma correção de acordo com a inflação, como é feita por lei. Isso é obrigatório de se fazer a correção de acordo com a inflação. Mas, não há aumento dos valores. O valor que seria cobrado na conta de água, era o mesmo que seria cobrado no carnê do IPTU. Não há diferença na cobrança. E também não é um imposto novo. Se você olhar o seu carnê de IPTU de 2, 3, 4 anos atrás, você vai ver lá a cobrança da taxa de limpeza pública, a taxa de coleta de lixo. É o mesmo imposto. É a mesma taxa. Mas, sem problemas, para não criar nenhum clima, nenhuma polêmica maior, apesar de eu, particularmente, não ver motivos para isso, outras cidades aderiram a esse projeto sem problemas nenhum, sem grandes dificuldades. Mas o Executivo, para se discutir melhor, para explicar melhor para a população, para que a população entenda melhor, sem nenhum tipo de desvios de informação, então é melhor que se retire, que se suspenda o projeto temporariamente, havendo um melhor entendimento por parte da Câmara de Vereadores e do contribuinte, o Executivo encaminha novamente para a Câmara de Vereadores para que esse processo siga o seu trâmite normalmente. Câmara de Vereadores